Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E galera, esse vídeo eu tô fazendo pra mostrar pra vocês mesmo essa delícia que tá aqui com um Eivor, mano. Você tá vendo essa espada? Pois é. Se você é novo na franquia, provavelmente você não a conhece, mas se você já joga Assassin's Creed há algum tempinho, você vai saber, você vai reconhecer essa beleza. Galera, sim, mano. Vocês não estão sonhando. A recompensa desta última DLC que foi disponibilizada hoje, dia 27 de setembro de 2022, A Tumba dos Caídos é, de fato, a espada do Éden, cara. Se eu não me engano, há 25, né? A espada que nós temos o Arnaud utilizando, antes dele, o François Germain também utilizando. Se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, mas essa é a espada que aparece lá em Assassin's Creed Heresia também. E que lá eles conseguem recarregá-la, né? Toda saga é pra poder recarregá-la aqui, ela já está carregadinha. E nós, através dessa DLC, nós descobrimos qual era a função original da espada, aparentemente. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, detalhando bonitinho pra vocês não perderem nada. Mas sim, caras, esse vídeo é mais pra mostrar mesmo pra você e pra instigar você a jogar DLC, porque a recompensa é, de fato, a espada que já tínhamos em Assassin's Creed Unity. Olha aí, mano. Detalhe. Quando a gente usa, ela fica carregada de energia, mano. Cara, na moral, a recompensa mais incrível que a Ubisoft fez, na minha opinião, desde que lançaram o jogo, caras. Olha isso aqui, velho. Pô, irmão. Vou até dar uma aumentada aqui na saturaçãozinha aqui. Dá uma aumentadinha aqui na... Peraí, peraí, peraí. Cara, isso é lindo. É absurdo, é absurdo. O Ubisoft, você deu uma dentro violenta, cara. Eu não imaginava que eles iriam colocar essa espada disponibilizada no game e a gente vai falar sobre ela aqui, tá? Antes de falar sobre ela, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Quando vocês entram na... Quando vocês baixarem, né, a DLC, vocês vão ter uma mensagem dizendo que vai estar disponível pra você, ela ali e tal, tudo bonitinho. Acontece que não fica demarcado no mapa o lugar das duas tumbas, tá, pessoal? Não fica, não fica, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês a localização das duas, pra que você não tenha problema e já vá direto ao caso, tá? Ó, a tumba do Togodumo, Ela fica aqui embaixo, em Sussex. Bem aqui, ó. Beleza? A outra tumba, ela é a do Verica. E ela fica em Hampshire. Olha só. Bem nesse cantinho aqui. São as duas tumbas novas, tá? Você indo lá, fazendo a primeira, você vai ganhar essa arma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa arma. Machado Barbado de Togodumo. A gente vai dar uma mexida nela ali, porque aqui ela tá sem melhoria nenhuma, beleza? Aumenta o ataque quando equipado. O bônus é triplicado ao enfrentar um inimigo único, né? Você tem mais 10 de ataque aí. Quando você faz a outra, do Verica, é essa arma que você ganha. Tudo bem? Elas não estão na sua fase final, mas eu já vou colocar elas aqui. Vamos lá. Vamos upar elas. Pra ver a aparência delas. Em seguida, a gente já vai falar da espada do Arno. Ok. Achei que o jogo ia dar uma travada. Não. Muito bom. Você sabe reconhecer qualidade. Tá aqui, ó. Vai te servir bem. Aê. Vou deixar ela já na versão final. Beleza. Agora vamos pra outra. Gostou do jeitão dessa? Tá aqui. Ó! E pinga água! Que bonita, cara! Vamos lá mexer nela de novo. Vamos deixar no último. Ó, fui espantado agora. Gostei, mano. Tirar um print aqui. Bonita. Até mais tarde, colega. Então vamos lá. Cara, olha que top que fica. bonita, né? Caramba, velho. Tirar um print aqui também. Vou usar ela numa mão. Vamos ver se ela... É, ela só pinga... É, ela só pinga... Só pinga. Só pinga, é. Eu achei que ela... Iria mostrar alguma coisa, né? Algum jato de água saindo, mas não. Tá? É uma arma de fogo e uma arma de água. Por quê? Porque as tumbas, pessoal, é uma tumba de água e uma tumba de fogo. Olha aí. Tá aí, né? Beleza. Então você fazendo as tumbas, vocês vão ganhar essas duas armas. Beleza? E no final, na tumba final, você vai receber a espada do Arnô, que aqui no jogo é chamada como espada flamejante. Ferramenta construída pelos deuses antigos para canalizar e distribuir energia. Ao usá-la como arma, o usuário pode descarregar uma energia dela em forma de labaredas. Durante um ataque leve, olha aí. Durante um ataque leve, lança um projétil de energia na direção do alvo travado. No vídeo de lore que a gente vai fazer, vocês vão entender o porquê ela foi construída para canalizar e distribuir energia. Vai ficar claro para vocês lá. Ela é muito linda, cara. Mas olha só. Olha o que acontece quando você marca um inimigo. E aí você usa ela com ataques leves. Se prepara. Olha isso. E o barulhinho. Ó. E vai, mano. Até o inimigo morrer. Espera aí, espera aí. Olha, ela descarregou. Está vendo? Ela está descarregada, olha. Descarregada, descarregada. Carregou. Ela vai mandar o ataque. Aí quando carregada, ela fica com aqueles desenhos que a gente já conhece desde Assassin's Creed Unity, né? Muito lindo, mano. Muito lindo mesmo. Então sim, viu, galera? Vale cada segundo. Vale cada segundo você fazer, né? As tumbas dos caídos. De verdade. Olha aí, olha aí. Olha aí. Ah, cara. Você está escondidão aí. Espera aí. Carregou. Carregou. Ó, quando ela está descarregada, o ataque dela é bem bobinho. mas carregou, meu irmão. Olha o cara correndo, mano. Escapou de tudo. Aí. Sai para lá, mané. Cara. Meu amigo. Cara. Isso é muito legal. E por que eu estou gostando dessa vez? De uma arma que brilha e que não sei o que. Porque, mano, essa arma é canônica. Ela existe na franquia há anos, cara. É muito legal. É muito legal ter ela de volta. Pô, cara. Absurdo. Deixa eu dar uma... Uma clareada nela aqui. Olha que lindo, velho. Espada gratuita para você, meu amigo. Só você fazer a DLC. Carregou. Incrível, né? Incrível, incrível. Uma arma impressionante. Então, caras, olha aí. Tá aqui. Não dá mole. Sério, sem brincadeira. Gostou? Curtiu? Acompanha Assassins? Conhece a espada flamejante? Velho, na moral. Vá jogar a tumba dos caídos. E de verdade, eu tenho que elogiar. A Ubisoft arrebentou com essas tumbas. Elas são difíceis. Te põe a pensar. E a última tumba central mesmo. Mano do céu. Aguarda o review que logo, logo vai sair. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigado por tudo. Até a próxima, pessoal. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau, 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 tchau Obrigado.